Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou o Iturbo Toulouti, analista técnico da Genial Investimentos. Vamos para mais um vídeo do novo Home Broker da Genial, pessoal. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta muito legal, fiquei muito feliz com a introdução dessa ferramenta no novo Home Broker. Pessoal, a gente está falando do gráfico, tá bom? O gráfico foi embutido na plataforma. Antigamente, para vocês lembrarem, no antigo HB, a gente tinha que abrir uma outra página, ela ia para uma outra janela, enfim, era um pouco complicado, algumas pessoas sentiam dificuldades e agora a Genial já colocou o gráfico dentro do novo Home Broker. Vamos lá, meus queridos, vou até fechar essas outras ferramentas aqui, justamente para ficar mais fácil para a gente entender as funcionalidades desse novo HB. Vou deixar até um pouco mais assim, tá bom? Para não dificultar também vocês verem o gráfico por conta da minha janela aqui, do meu vídeo. Vamos lá, meus queridos, eu estava até comentando com vocês aqui, dessa funcionagem nova, eu fiquei muito feliz porque, pessoal, o gráfico pode fazer parte do seu layout agora, então você pode colocar aqui, por exemplo, olha que legal, janela de cotação rápida, ele está aqui embaixo, tá bom? Então o gráfico pode fazer parte do seu layout. Antes não, tinha uma janela, era um pouco mais complicado, fechou? Mas vamos lá, meus queridos, vou passar para vocês aqui todas as ferramentas que a gente tem disponíveis nesse gráfico novo e aí vocês podem escolher da maneira que vocês quiserem, é claro. Fechou? Vamos lá, o primeiro ponto é que você pode escolher, por exemplo, qualquer ativo aqui, né? Então, por exemplo, você tem os índices, né? Você tem os índices futuros, você tem ETFs, por exemplo, Hash11, tá? E você tem fundos imobiliários, por exemplo, Kiso11. Pessoal, lembrando, nenhuma dos ativos que estamos colocando aqui é de recomendação. Só estou colocando aqui para vocês justamente para mostrar, tá bom? O viés aqui é educacional totalmente. Mas vamos ficar com o Petro, só quero mostrar onde que você faz para você, teoricamente, escolher. Lembrando que você não precisa clicar aqui em cima, simplesmente pode clicar em cima do mouse, em cima do gráfico e escolher um ativo. Por exemplo, vale, ó, escrever em cima do gráfico. Mas vamos lá, outros pontos que você pode escolher, você pode escolher o time frame do ativo, né? Então, por exemplo, um minuto, cinco, né? Todos os tempos gráficos aqui intradiários e você pode escolher também como diário, semanal, mensal e anual. Por exemplo, vamos colocar mensal aqui, olha como é que o gráfico já muda, né? Aqui foi a pandemia, depois o ativo subiu, por aí vai, tá bom? Anual, olha que bacana, tá bom? Gráfico anual de Petro. Vamos colocar aí semanal, que é bem usado aí pelos investidores. Aqui, claro, você consegue escolher, teoricamente, qual, né? O tipo de gráfico que você quer, se é o de barras, pouco usado. O de linha, para analisar outros tipos, né? Mas o pessoal não opera muito. E, claro, o mais usado aqui, o que a gente tem, são os indicadores, os de candlestick, tá bom? Indicadores estavam aqui do lado e eu já quase já falei deles, mas a gente vai comentar um pouco mais depois. Aqui no canto esquerdo, meus queridos, a gente tem as ferramentas operacionais, né? Então, por exemplo, a setinha, a mãozinha aqui, justamente para você rodar o gráfico, né? Para você escolher onde você quer olhar, tá bom? Onde você quer analisar. Aqui você tem um ponto cruz, que você consegue identificar, basicamente, o dia que está cada candle. Você coloca em cima do candle e ele te mostra qual foi o dia. Bom, isso aqui é bem importante também. A ferramenta aqui do segmento de reta é onde você vai desenhar no seu gráfico, tá bom? Para desenhar canais. Deixa eu voltar aqui. Para desenhar canais. Meus caros, estou desenhando aqui de uma maneira simples, tá bom? Então, isso aqui é... Não estou desenhando da maneira correta, só estou colocando no gráfico para vocês entenderem. Um ponto interessante é que se você quer desenhar canais e afins, você pode ir mudando aqui, apertar CTRL, tá bom? E você coloca no Scrum do gráfico. Isso aqui é para você ficar rolando o gráfico assim, ó. Então, CTRL e o Scrum aqui do gráfico, não, do mouse, né? Que é o certo, tá bom? E aqui você consegue, por exemplo, colocar os segmentos de reta longos, por exemplo, como esse. Vou apagar aqui para não ficar muito feio, tá bom? Mas vou deixar aqui para vocês, porque fica salvo. Ah, Heitor, eu quero desenhar. Vai ficar salvo? Vai ficar salvo. Por exemplo, vou até em outra ação aqui e vou voltar lá em Petro para você ver que ficou salvo lá, tá bom? Ó, ficou salvo aqui. Então, tudo que você desenhar, tudo que eu estou colocando aqui, vai ficar salvo, fechou? Aqui, meus queridos, a gente tem o risco e ganho, tá bom? Uma ferramenta operacional também aí interessante, tá? Lembrando que esse vídeo não é para explicar as ferramentas operacionais, é para explicar para vocês as novas funcionalidades do gráfico, tá bom? Então, é uma ferramenta nova aí que você pode estar usando também, né? Aqui você tem a reta vertical, tá bom? Aqui você tem a reta, aqui você tem a linha, né? Vários pontos que você pode estar traçando também no gráfico, então a linha, segmento de reta, canal. Como que é esse canal, Heitor? Deixa eu apagar aqui para ficar... Eita! Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha que legal isso aqui, ó. Aqui você monta um canal, ó. Ó, daqui, por exemplo, para cá. Você consegue já montar um canal e desenhar um canal. Isso aqui é bem bacana, meus queridos. Enfim, pessoal, tem várias ferramentas ali para você desenhar, digamos assim, no gráfico, né? Linha vertical, tá bom? Arco, risco e ganho, resistência, canal, enfim. Várias coisas para você desenhar aqui no gráfico, fechou? Outro ponto que a gente tem bacana aqui também são as projeções de Fibonacci. Então, por exemplo, projetar Fibonacci aqui, né? A gente vem aqui, projeta Fibonacci. Vou até diminuir aqui para pegar certinho. Você projeta Fibonacci, tá bom? Clicando em cima do Fibonacci, você pode mexer nas configurações do Fibonacci, a aparência dele, os níveis de Fibonacci. Você pode incluir e tirar esses níveis. Então, você pode também aí modificar essas ferramentas. Heitor, dá para modificar as linhas também? Claro, você pode modificar as linhas, né? Por exemplo, você desenha um traçado aqui, você clica aqui, botão direito, configurações, você pode mudar a aparência também do estudo. Você pode mudar a cor dela. Vou colocar azul aqui para vocês verem, ó. Foi para azul, tá? Então, todas as ferramentas que eu estou colocando aqui no gráfico, elas são, teoricamente, personalizadas, né? Configuradas. Fechou, meus queridos? Aqui a gente tem as formas, né? Então, retângulo, elipse, triângulo, ABC. Tá bom? Que nem, por exemplo, aqui o retângulo que eu coloquei aqui para vocês. Vou até apagar e vou desenhar novamente para vocês verem como é que faz. Só clicar aí e desenhar. Posso mudar ele também? Pode mudar também, tá bom? Então, aqui você pode mudar a aparência dele. Vamos colocar como azul. Fechou? E aí está aí para vocês. As setas, né? Você tem a seta positiva e a negativa. A negativa eu até coloquei aqui. Vamos colocar uma positiva. Por exemplo, lá eu vou querer fazer uma entrada aqui. Vou deixar salvo, tá? Então, eu tenho como colocar as setas também. Enfim, meus queridos, a gente tem várias ferramentas aí para a gente estar colocando para vocês. Isso aqui é uma ferramenta também interessante, né? De excluir. Eu vou lá e coloco várias coisas aqui no gráfico, tá? E aí, em vez de eu colocar um por um, eu venho aqui e coloco excluir. Ela limpa o gráfico. Fechou? Então, meus queridos, são ferramentas para você... Quando a gente fala desenhar, é para você fazer análise no gráfico. Então, colocar suporte, resistência, fazer um canal, escolher um candle, tá bom? Colocar Fibonacci, ferramenta de ganho, enfim, pessoal. Vários pontos ali para você estar testando no gráfico. Agora, um ponto importante são os indicadores. E aí, meus queridos, a gente tem vários aqui para você estar escolhendo, tá bom? Um ponto bem interessante que eu quero colocar é o seguinte. Depende do indicador, você pode escolher o que você quer fazer, né? Então, colocar em uma janela interna, sobre o preço do... Sobre o gráfico ou sobre um outro indicador. E eu vou estar explicando. Então, por exemplo, ó... Média móvel, ela é um ativo... Cadê média? Média móvel, ela é um ativo que você consegue colocar na janela interna, sobre o gráfico e sobre o indicador. Agora, a gente vem aqui, por exemplo, MacDistograma, tá bom? Ele não dá. Ele só dá para você colocar em uma janela nova. Então, vamos colocar aqui, aplicar, ó. Ele entra aqui, entendeu? Agora, vamos colocar, por exemplo, uma média móvel, para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente consegue colocar em uma janela, tá bom? A gente consegue... Ela vem para uma janela. A gente consegue colocar ela... A gente consegue colocar ela sobre o gráfico. Ó, vem uma outra aqui, tá bom? Deixa eu diminuir aqui, para vocês... Enxergarem o que eu estou falando. A janela vem para cá. E aí, agora, para vocês entenderem, eu vou colocar ela sobre o indicador, ó. Que legal. Sobre o indicador. Qual indicador, né? Ela está perguntando. Vamos colocar sobre o histograma. Fechou? Olha a média móvel que veio aqui. E claro, mesmo até sobre o indicador, você pode configurar ela. Ah, eu quero um período de 10. Eu vou colocar aqui uma exponencial. Eu vou lá e aplico. Aqui também eu consigo modificar e aqui também eu consigo modificar. Lembrando, se você não quiser mais, é só você fechar, tá bom? É só você fechar e desenhar. Pessoal, tem vários indicadores aqui. Não consigo, né? Teoricamente, colocar todos para vocês. Mas vocês têm momento, OBV, pivô, volatilidade histórica, volume financeiro. Fechou? Momento. Os três tipos de MACD que a gente tem. Estocástico. O índice de força relativa. Enfim, pessoal. Os indicadores mais usados aí na análise técnica. Fechou, meus queridos? E aí, lembrando, conforme eu disse, depende do indicador. Você não consegue colocar ele nos pontos aqui, tá bom? Ou só em janela separada, ou só em cima do gráfico, ou só sobre um outro indicador. Fechou, meus queridos? Pessoal, gráfico é uma ferramenta para vocês usarem como base numa análise, para você identificar se tem uma oportunidade para você entrar ou para você sair de um ativo. Lembrando que você usar o indicador é de uso pessoal. Então, não tem um melhor indicador. Você que vai escolher o que você quer usar, tá bom? O viés aqui não é eu mostrar qual o melhor indicador e qual, de fato, eu gosto. Eu quero mostrar aqui para vocês como vocês fazem o modelo operacional. Pô, Heitor, como que eu coloco o indicador no gráfico? Dessa maneira que eu expliquei. Vem aqui, procura indicador, por exemplo, OBV, e ele vai aparecer. Clique em cima dele, coloque uma janela, aplicar, o OBV está aqui. E aí, você pode fazer a configuração do OBV também, tá bom? Faz a configuração do OBV. Clica aqui, configuração do OBV, a aparência que ele tem, propriedades e por aí vai. Fechou, meus queridos? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Mostrar um pouco dessa nova ferramenta muito legal da Genial Investimentos. Tenho certeza aí que o gráfico vai ajudar muito vocês na tomada de decisão, que é o mais importante, tá bom? Lembrando que a gente tem outros vídeos aqui de outras ferramentas, como o fluxo e ferramentas informativas, que vão ajudar no seu dia a dia operacional. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o gráfico, pode deixar aqui, que eu vou fazer o máximo para ajudar vocês. Fechou, meus queridos? Tamo junto, valeu e até mais.